Drongo! Não é assim que faz com abóbora no dia das bruxas! Aduide! Fiquei bonito, Mongo! Mais do que o normal! Mas tira isso já! Mongo! Mongo! Chamei visita pra hoje! Jaca Torta lá vem! Quem você chamou, Drongo? Aquele menino! Qual menino? Aquele menino! Daquele filme! O Harry Potter? Não! Aquele menino! Daquele filme que comemora que está chegando o fim de semana! Que filme que comemora que está chegando o fim de semana? Aquele filme! Sexta-feira 13! Não, Drongo! O Jason não! Achó! Corre, Drongo! Ele vai pegar a gente e cortar em pedacinhos! O Jason? Ele não faria isso! Não só faria como fez! Que malvado! E agora, Mongo? Bota em cima da cabeça e corre! Tá! Drongo! O que eu faço agora? O que eu faço agora? TAM! TAM! Drongo! Drongo! Mongo! Pega! Pega! Não me pega! Não me pega! Pique! Agora é a minha vez! Me dá aqui que agora sou eu! Pega Drongo! Aduite! Feliz Dia das Bruxas! Quando eu pegar você, vai ser feliz dia do saci! Aduite!